O moleque tá chato, bem cheiroso e bem trajado Com as menina do lado, pode falar papai é braço Papinho 7 de um jeito muito maroto Pode me chamar de escroto, acho que eu pego uma vez Tão querendo me dar de novo Vida maluca, vou empurrando nas tchutchuca Boto pra subir o balão, enquanto elas me chupam É sem cuchara, elas gostam do perigo Sem neurose, eu nem, eu sabe que eu sou sem juízo Muita postura, olha o swing Sente a pegada, naquele pio Nós tá bonito, nós tá pro crime E as piranha de Caxias, eu tô tacando filho Nós tá bonito, nós tá pro crime E as piranha de Caxias, eu tô tacando Naquele pio Muita postura, olha o swing Sente a pegada, naquele pio Nós tá bonito, nós tá pro crime E as piranha de Caxias, eu tô tacando O moleque tá chato, bem cheiroso e bem trajado Com as menina do lado, pode falar papai é branco Papinho sete de um jeito muito maroto Pode me chamar de escroto, as que eu pego uma vez Tão querendo me dar de novo Vida maluca, vou empurrando nas tchutchuca Boto pra subir o balão, enquanto elas me chutam É sem cutiara, elas gostam do perigo Sem neurose, eu nem, eu sabe que eu sou sem juízo Muita postura, olha o swing, sente a pegada Naquele pico, nós tá bonito Nós tá pro prito, e as piranha de Caxias Eu tô tacando, filho Nós tá bonito, nós tá pro prito E as piranha de Caxias Eu tô tacando, filho Naquele pico, só todo bravo Me chamam de proibido, porque eu vicio Muita postura, olha o swing, sente a pegada Naquele pico, nós tá bonito Nós tá pro prito, e as piranha de Caxias Muita postura, olha o swing, sente a pezinho Muita postura, olha iour Pico, pico, ele é bem Pico, 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 picoع Pico, pico Pico, 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 pico Muita postura, pico, pico, pico Vida maluca O que é isso?